Vou colocar aqui um copo de farinha de trigo, quase meio copo de leite, duas colheres de sopa de açúcar, um ovo, uma colher de fermento em pó, uma colherzinha de óleo, aqui eu tenho a frigideirinha já untada, agora vou tampar aqui com outra frigideirinha, vou deixar aqui uns 20 minutinhos, agora vou pegar a cola branca. E assim ficou pronto.